Música O presidente Michel Temer foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e pelo embaixador brasileiro em Moscou, Antônio Salgado, com honras militares. Música Depois disso, se reuniu com o presidente da Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, deputados e ministros. Michel Temer afirmou que vai trabalhar para ampliar a relação entre o legislativo dos dois países e destacou as medidas adotadas no Brasil com o apoio dos parlamentares para recuperar a economia do país, como a criação de um teto para os gastos públicos e a agenda de reformas do governo. O presidente Michel Temer também destacou aos deputados e ministros a importância do diálogo estratégico entre Brasil e Rússia e disse que a parceria vai além da questão econômica. E ainda afirmou que espera resultados positivos da visita oficial. O presidente Michel Temer também se reuniu com o vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorakovich. Após o encontro, eles fizeram o encerramento do seminário de captação de investimentos russos no Brasil. Temer voltou a falar sobre as reformas e também citou áreas que têm atraído investidores estrangeiros. O presidente mencionou as mudanças na legislação que desobrigaram a Petrobras a ter participação nos consórcios de exploração de petróleo, que, segundo ele, já deram resultados positivos. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. O presidente ressaltou que a economia brasileira já demonstra claros sinais de recuperação, como a queda da inflação e da taxa de juros e o aumento do PIB no primeiro trimestre, e convidou os investidores russos a participarem desse novo momento do Brasil. Já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar.